Música É uma construção sustentável, é uma construção rápida, é uma construção inteligente. Ainda estava muito inseguro, né, porque construí uma casa contêiner e eu ainda não tinha visto nenhuma pronta. Uma construção está sendo mais requisitada, até por esse processo de reciclagem, de utilização de recursos naturais. Chegou numa cesta, na outra cesta a gente já estava com iluminação, com papel instalado. Música Uma caixa feita em aço, alumínio ou fibra, usada para o transporte de vários tipos de mercadorias. Já sabe do que estamos falando, né? Bem-vindo ao mundo do container. Música Quando poderíamos pensar em container como alternativa mais sustentável para a construção civil? O assunto ainda é novidade aqui no Brasil para muita gente. Imagina só uma obra rápida, limpa e mais barata. É o que todo mundo quer, né? Por isso, nos últimos anos, a procura por esse modelo de construção vem aumentando. A verdade é que as pessoas estão percebendo que é possível morar com conforto sem gastar tanto e gerar menos impacto à natureza. Combinação perfeita, ou quase perfeita. Música O que a gente pode afirmar é que existe uma grande quantidade de containers vazios, abandonados, que só ocupam espaço nos portos. Uma das razões para isso é simples. O custo é alto para devolver o container para sua origem. Na maioria dos casos, sai mais barato comprar outro. Resultado, toneladas e mais toneladas de metal sem utilidade. Música Podemos dizer que o Márcio é um dos veteranos no uso de container em Brasília. Ele é dono desta loja de decoração. Em 2010, o estabelecimento passou por uma reforma. Ele queria fazer uma vitrine, mas tinha pressa. Foi quando teve a ideia do container. Deu super certo. Foi rápido e o orçamento coube no bolso. Na verdade, a loja era muito recuada. E eu precisava ter uma vitrine próxima à rua. De 2009 para 2010, choveu muito. E aí a gente planejou que eu tinha que fazer uma vitrine e veio a ideia de trazer um container pronto para ser mais rápido. Em uma semana, chegou numa cesta. Na outra cesta, a gente já estava com iluminação, com papel instalado, com a vitrine pronta. Como o terreno aqui casou certinho, porque um container de 40 pés são 12 metros. O terreno é 20 metros, sobrou os espaços para entrada e saída de veículos. Repare só nesta imagem. O container carrega um selo de identificação. Estados Unidos, 1995. Na loja do Márcio, ele virou referência. Na frente da loja tem um container. E tem muita gente que imagina que a loja toda é um container. Na verdade, o container é só uma vitrine. Nossa equipe conheceu o Germano, arquiteto em Brasília, que nos recebeu em sua casa. Da fachada, logo se percebe que a casa tem decoração inovadora, um tanto misteriosa. É uma das únicas feitas de container em Brasília. A história do Germano é interessante. Ele conta que morava com os pais quando decidiu dar um passo à frente, sair de casa. Já tinha um lote. O problema era o dinheiro para construir a casa. A grana estava curta e o jeito foi investir no container. O orçamento era curto e eu tinha necessidade de sair da casa dos meus pais. E como eu já tinha esse terreno, estava pagando condomínio e às vezes até o IPTU com terra nua, que o preço é elevado. Então, se eu fosse pagar aluguel, seria mais um gasto a mais. Então, eu tive a ideia de realmente construir nesse condomínio e colocar essa ideia e executar essa ideia. Ter a ideia foi fácil. Difícil estava por vir. E aí, por onde começar? Eu ainda estava muito inseguro, né? Porque construí uma casa container e eu ainda não tinha visto nenhuma pronta ao vivo nas minhas pesquisas. Eu sempre estava pedindo uma opinião profissional, né? Como eu sou da área de construção, sou arquiteto. Então, eu comecei a perguntar para o pessoal. E a maioria deles sempre apoiaram. Só que eu apresentei ela para o Marcos e ele topou a ideia mesmo. Não, Germano, vamos fazer a sua casa e vamos fazer outra. Vamos ver no que vai dar isso. Porque ele viu que é uma ideia atual, sustentável e que vai atender muita gente. Uma pessoa que quer sair de casa, que seja uma construção, de repente, rápida, provisória. E que futuramente você possa construir outra coisa, por ser uma casa móvel. Marcos foi o amigo de trabalho que Germano procurou para falar da ideia. Ele conta que no começo ficou um pouco desconfiado, mas depois viu que o negócio tinha tudo para dar certo. A princípio eu fiquei um pouco espantado porque eu nunca tinha ouvido falar. Mas, ao mesmo tempo que ele foi falando da ideia, do que ele já tinha pesquisado, aquilo ali foi de cara, foi me encantando e eu gostei da ideia. E eu já comecei a pensar naquilo como um negócio, né? Que eu acho que as pessoas também poderiam gostar. E à medida que eu fui aprofundando no assunto, eu tive cada vez mais certeza disso. Ele topou fazer uma casa, então nós fizemos a casa dele e fizemos uma segunda casa também para venda. A casa do Germano ficou pronta rapidamente, em dois meses mais ou menos. Dentro é como qualquer outra. A grande diferença é que o arquiteto economizou 30% no orçamento em relação ao método convencional de construção. Ela é toda revestida em drywall, no caso dessa. Tem revestimentos termoacústicos em tetos e paredes. Quem entra na casa e fecha não vê que é contêiner. Eu deixei alguns traços de contêiner nela. Você pode ver que as portas originais do contêiner, eu deixei lá a mostra, para poder realmente mostrar que é um contêiner e utilizar ela para arejar a casa, deixar a casa bem ventilada. Aproveitando esse lance de ventilação, vamos responder agora a dúvida de muitas pessoas. Lá dentro não é muito quente não, Germano? As pessoas realmente sempre perguntam. A primeira coisa, é quente? Vai fazer muito calor? Você usa o ar-condicionado o dia inteiro? Eu tive muitas procuras por pessoas interessadas em comprar a casa ou interessadas pela ideia. A maioria das vezes eu marquei o horário onde o sol está mais a pico, onde o sol está mais forte. Porque sempre quando a pessoa perguntava, ah, e o calor? O que você acha? A maioria das pessoas realmente não é um forno, não é um micro-ondas, igual todo mundo pensa. Todo mundo que não conhece sempre faz aquelas críticas e fica curioso, fica desconfiado. Mas quando vem, todo mundo muda o conceito em relação à casa do contêiner. Porque as casas que eu pesquisava sempre eram aquele contêiner cru, no máximo tinha uma janelinha ali ou outra, mas a impressão que tinha era um contêiner usado em canteiro de obras, né? No nosso caso, a gente investiu muito na arquitetura, a gente usou artifícios e elementos para poder tanto proteger contra incidência solar, para proteger a casa e artifícios de estética mesmo também, né? Ele está feliz com a casa do jeito que queria. Deu tão certo que os amigos construíram uma para a venda. Ela custa 70 mil reais e tem 30 metros quadrados. Marcos acredita que aqui está o futuro. Por causa de custo, que hoje em dia o custo é fundamental, né? E pelo conforto térmico, que ela não deixa nada em desejar para casa. Inclusive, tem laudos técnicos que falam que essa parede com o revestimento térmico que ela tem, ele tem níveis de isolamento térmico superiores ao de uma penaria. Estrutura sustentável e econômica para a construção civil. Esse modelo de casa que a gente está vendo agora é muito comum de se encontrar em alguns países da Europa, como Holanda e Inglaterra, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente pode dizer que isso aqui é novidade. Bom, para a gente falar sobre as vantagens desse modelo, a gente conversa agora com o professor universitário aqui de Brasília e engenheiro ambiental William Barbosa. Professor, já explica para a gente quais são os principais benefícios desse modelo de casa. Bom, Leonardo, de maneira didática, a gente pode dividir essas vantagens em três elementos. O primeiro elemento, ele é o elemento ambiental. Tendo em vista que esse tipo de construção, ele não vai considerar materiais de agregados, como areia, brita, ferro, todos esses elementos utilizados na construção convencional. Desta maneira, a gente também tem um elemento econômico que deve ser destacado, tendo em vista que não será necessária a mão de obra, que é um elemento muito caro da construção para essa fase da obra. E também temos uma vantagem técnica, porque esse tipo de construção, ele pode ser realizado em torno de 45 a 60 dias. Está certo. Agora, explica para a gente, existem também desvantagens? As desvantagens que a gente pode indicar, a primeira seria com relação à questão da luminosidade, pois em função do material utilizado no contêiner, isso pode gerar um superaquecimento do ambiente interno. Mas, porém, a gente também pode utilizar, existem ferramentas que a gente pode utilizar para amenizar isso. A primeira coisa é um revestimento interno com tecnologia que seja termoacústica e também uma coisa muito importante que deve ser pensada é a concepção do projeto, estudando bem qual é a posição do sol e utilizar uma ventilação cruzada para amenizar esse problema. Agora, uma opinião sua. O senhor acredita que essa é uma tendência, principalmente aqui no Brasil? Leonardo, na minha opinião, isso deveria ser uma tendência, porque o uso desse tipo de técnica, ele traz a vantagem da reutilização do material, tendo em vista que nos portos esse descarte acontece de maneira bastante significativa e intensa, desta maneira gerando resíduos, que na maioria dos casos são descartados de forma inadequada, e com essa situação é possível fazer a reutilização desse material, provendo, além de um bem ambiental, um bem social, tendo em vista que servirão de abrigo para famílias. No Brasil, não existe uma legislação específica que regule o uso do contêiner como moradia. Esta advogada explica que a única lei que trata do assunto é municipal, do estado de Santa Catarina. O que eu encontrei foi em Camuriú, que é uma proibição de construção civil contêiner, desde 2009, inclusive. Agora eles estão até voltando a rediscutir essa matéria, tendo em vista que já está uma construção, está sendo mais requisitada, até por esse processo de reciclagem, de utilização de recursos naturais, de sustentabilidade. Mostramos no bloco anterior como fica elegante uma loja montada dentro de um contêiner. Os requintes de luxo e iluminação dispensam mais elogios. Mas será que o custo compensa o benefício na hora de se escolher uma casa para morar? É mesmo possível transformar um bloco de lata de duas toneladas em um apartamento? Quando olhamos um contêiner marítimo pendurado em um guindaste, imaginamos tudo, menos que aquilo possa virar um lar doce lar. Mas em momento de sustentabilidade, a criatividade, a técnica e o dinheiro se associam para realizar o sonho da casa própria. O projeto é corajoso e pode mesmo dar certo. Nossa reportagem visitou uma fábrica no Distrito Federal que recebe contêineres do Brasil inteiro. A ideia aqui é transformar a caixa de carga marítima em um local habitável. Mas, antes de qualquer coisa, a futura casa precisa passar por um rigoroso processo de limpeza. E antes de mostrarmos como funciona o método de higienização, cabe uma pergunta. Você tem ideia do tipo de resíduo que pode contaminar uma caixa de carga que atravessa todos os oceanos do planeta? A resposta é difícil, muito difícil. A lista de agentes de contaminação é muito grande. Por isso, acompanhamos esse engenheiro de produção, que é especialista em descontaminação de contêineres. O caso mais grave só pode ser identificado por esse aparelho amarelo. Mas, para que serve esse equipamento? Isso aqui é um medidor Geiger. Ele é um medidor de ondas, alfa, beta e gama, que eu utilizo para a elaboração dos laudos de contêineres. Aqui eu vou avaliar, no caso específico, da radiação ionizante, que são radiações que podem causar danos à saúde das pessoas que utilizam o contêiner, caso esteja presente no contêiner essas ondas beta, alfa e gama. Essas ondas de radiação podem provocar doenças genéticas nas pessoas por várias gerações. Por isso, todo esse cuidado com a descontaminação do ambiente. Mas há outras ameaças ambientais que também podem ser fatais à saúde humana, se forem inaladas. São as contaminações químicas. A boa notícia é que tudo pode ser resolvido com esse aparelhinho. Quer saber o nome dele? Conta pra gente, Zau. Chama-se uma bomba de amostragem, ou pulmão artificial, como é utilizado no meio da engenharia de segurança. Que serve para avaliar poeira e gases. No caso aqui, a gente utiliza para quantificar os agentes químicos, caso existam no contêiner. Esse aparelho faz o trabalho que um pulmão humano faria e ajuda a reter produtos químicos contaminantes. Nós colocamos esse aparelho e ele vai sugar. E todo esse agente químico que tiver presente no contêiner, o aparelho vai detectar. E isso, eu coleto essa membrana, mando para o laboratório e o laboratório vai me passar os dados existentes nessa coleta. Não se pode saber sem a inspeção quais as ameaças que pode se esconder em um simples contêiner marítimo. Mas poucas empresas brasileiras submetem essas caixas metálicas a um rigoroso exame. Levando um contêiner desse sem ter passado devidamente pela inspeção e ter um laudo especializado com relação à descontaminação desses contêineres, você está trazendo para dentro da sua casa, para o meio familiar, esse risco. Podendo causar doenças graves para os seus filhos, para a esposa, para os seus entes queridos. Os resultados obtidos na inspeção são enviados para a Comissão Nacional de Energia Nuclear, para o devido registro. Já encontrei na Bahia, no caso, a radiação alfa. Ela pode provocar danos às células humanas. No caso, pode danificar o DNA e causando, assim, doenças graves no ser humano. E no caso, esse contêiner teve que ir para uma empresa especializada para fazer a descontaminação do mesmo e retornar para que a gente pudesse fazer uma nova avaliação e liberar esse contêiner. Antes de entrar neste contêiner para trabalhar, o engenheiro testa os dois equipamentos. A bomba, que funciona como pulmão, até ronca. A inspeção já está no fim. Ele anota tudo em uma planilha. Tudo o que o contador Geiger registrou. A concentração das ondas beta, alfa e gama estão dentro dos limites de tolerância estabelecidos pelas normas. E esse contêiner vai poder seguir para o destino dele. Está limpo. É um contêiner descontaminado. Pode virar um caso tranquilamente. Vimos a primeira fase para a utilização de um contêiner como provável habitação, livre de agentes químicos. A água ajuda a retirar a poeira externa mais grossa. Note agora como é feito o trabalho de corte da chapa de 3 milímetros. Este maçarico elétrico produz uma luz azulada e chega a uma temperatura de 600 graus centígrados. O galpão desta fábrica é agitado. O equipamento ergue com facilidade a matéria-prima da linha de produção. Todas as peças são movimentadas e empilhadas com muito cuidado. O pátio reúne 60 contêineres que acabaram de chegar dos portos brasileiros. No próximo bloco, vamos entrar em um prédio feito só com contêineres. Não vai embora. Voltamos logo. Essa empresa de engenharia aqui do Distrito Federal trabalha com contêineres marítimos há 20 anos. E há seis anos, eles montaram uma estrutura como essa, com 15 contêineres. Um total de 600 metros quadrados. Uma estrutura bastante sólida, em ferro. E vem até com esta porta original do contêiner. O contêiner é praticamente o mesmo daquele de carga que a gente vê nos portos. Esta porta, você fecha, fechou, ferro maciço. E para entrar, se ela travar, agora é só com maçarico elétrico. Já estamos dentro do prédio. Temos três lances de escadas metálicas. E o vão livre despeja a luz natural e deixa o ambiente mais confortável. Que tal os escritórios? Banheiros. Tem até piso de madeira. Bom, vimos que um escritório é possível. Mas como seria a utilização dessa estrutura metálica para uma casa de verdade? Um lugar para se viver e não para se trabalhar algumas horas do dia. É uma construção sustentável. É uma construção rápida. É uma construção inteligente. Mas ela tem que ser muito bem planejada para poder o resultado final ser satisfatório. Mas para se chegar a um bom resultado, é preciso cuidar principalmente da mão de obra, do responsável pela transformação do espaço em residência. Principalmente na escolha da mão de obra que vai executar o serviço. Não adianta colocar uma pessoa que não seja profissional da área, que ela vai tentar dar o jeito dela e não vai fazer da maneira como deveria ser feito. O empresário tem visão crítica quanto ao uso indiscriminado do produto como forma de simples economia de investimento e moradia. Ele usa a máxima da engenharia que prega uma verdade orçamentária. Tudo é possível. Depende de quanto o comprador está disposto a gastar. Vimos que há ambientes luxuosos montados em containers. Já vimos isso na reportagem de Léo Ferreira. Mas como fazer um negócio no container ser bom para o empresário e para o comprador na base de um preço justo? Pensando nisso, Tarcísio criou o que ele chama de Projeto X. É um protótipo que parece, mas não é de container. Tem estrutura metálica, sofre com o calor, mas é anunciado como melhor que a caixa marítima. Explica para a gente, Tarcísio. Nas limitações de arquitetura do container marítimo, a gente encontra a medida de 2,44 de largura. Isso é uma maneira de restringir o melhor aproveitamento do espaço pelos arquitetos. Então, pensando-se nisso, a gente desenvolveu um produto que ele trabalha com a largura de 3 metros e as paredes são feitas de um material que já respeita a norma de desempenho. A norma brasileira mudou no começo do ano passado, colocando que as construtoras têm que seguir certos padrões de conforto térmico e acústico para os ambientes e também de resistência ao fogo. O Projeto X atenderia a todas as normas técnicas de construção civil. Tem isolamento acústico, térmico, é contra incêndio. Mas há outras vantagens nesse modelo construtivo? O empresário responde. Mas dá para seguir as normas técnicas? O container marítimo tem as suas dificuldades para poder seguir a norma de desempenho, se você investir muito. Então, nesse pensamento, talvez a construção em container marítimo pode se tornar cara. O Projeto X está lá no fundo. Tarcísio só tem elogios para os resultados. São dois módulos de 3 metros de largura. A junção fica exatamente entre as duas janelas. Tudo pode ser desmontado. O encaixe de imobília também seria facilitado pelas novas medidas internas. Nesse pensamento, a gente desenvolveu um produto que obedece a norma de desempenho, trabalha com a largura de 3 metros, o que possibilita, por exemplo, uma cama ficar nos dois sentidos do quarto. O container marítimo não permite. Você tem que colocar a cama naquele sentido e, se você virar, você bloqueia o acesso ao outro lado da cama. Outro detalhe de inovação nesse projeto é o consumo de energia solar, captadas por placas fotovoltaicas instaladas no telhado. O sistema importado funciona com essas quatro baterias. O novo método de construção tem um custo de R$ 2.500,00 o metro quadrado. Fora a fundação, a casa ficará acima do chão. O projeto será lançado até agosto deste ano, com oito opções de design. Tudo bem, mas como fica a manutenção? É muito simples, porque a fundação que a gente trabalha com esse tipo de construção é uma fundação elevada. Essa casa vai ficar com 45 centímetros de altura, até para poder dar a quantia de três degraus para poder entrar dentro da casa. Então, toda a tubulação, ela fica aparente por baixo da construção. E você pode ter acesso a qualquer momento por uma portinhola para poder você fazer um reparo nessa construção. Ah, o morador quer se mudar de cidade ou bairro? Sem problema, a casa vai junto. Só vai mudar o CEP. É só chamar a equipe técnica e o caminhão. Você tem a possibilidade de você mudar a sua casa de lugar, caso seja necessário. Então, hoje, se você tiver uma construção em alvernaria, se você quiser, sei lá, mudar de lugar ou então reaproveitar aquela construção em um outro lote de sua propriedade, você não consegue fazer isso. Então, esse daqui a gente consegue fazer o transporte e a nova montagem daquela unidade em outro lote do cliente. Ficaria um módulo de 3 metros de largura por 6,12 metros de comprimento. Depois de tantos elogios, vamos conhecer o protótipo de 36 metros quadrados construído por Tarsísio. Esta é a sala. O piso branco é para a montagem da cozinha. Instalação elétrica com três pinos. A divisão das paredes é com drywall e gesso acartonado. A área de serviço também está montada. Dá uma olhada no chuveiro, boxe de vidro, pia, tudo dentro do padrão. Aqui temos o quarto. Gostou? Faça as contas. Agora é com você. Vale ou não vale a pena usar um novo método de construção civil? E o programa Meio Ambiente por inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse o nosso site tvjustiça.jus.br E se você quiser mandar uma ideia de programa para a gente, mande um e-mail meioambienteporinteiro.stf.jus.br E até a próxima semana, pessoal. E até a próxima semana, pessoal. E até a próxima semana, pessoal.